E aí rapaziada, tudo certo com vocês? Às vezes eu faço alguns vídeos aqui no quartinho do computador e de fundo aparece a minha coleção de miniaturas e figuras de ação que são bonecos temáticos de filmes, animes, etc. E sempre surge um comentário ou outro pedindo para eu estar mostrando essas miniaturas aqui no canal ou fazer um vídeo delas. Então hoje o vídeo é para isso, dedicado para mostrar essas miniaturas que eu tenho até um certo ciúme delas. Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Bom, uma coisa que eu curto são dioramas. Muito tempo eu montei miniaturas de plástico modelismo e então tenho muita ferramenta e muita peça relacionada a isso. Então aqui está um diorama de uma oficina mecânica. Não dá para ver muito bem por causa do reflexo do vidro. Mas ali dentro eu tentei detalhar ao máximo com peças de moto. Aqui com uma Ducati meio que desmontada na oficina. Então ali embaixo, agora focou legal a máquina aqui. Ali embaixo as ferramentas, como se estivesse trocando o pneu da moto. Lá atrás um armarinho com revistas, miniatura. Ali um transformador. Ali um... Esqueci o nome desse bagulho agora para carregar bateria, para trabalhar com solda. Tem furadeira, extintor de incêndio. Tem a parte de cima que eu fiz lá, imitando ali o apoio de madeira de um telhado. Então está aí um pequeno diorama. Eu costumava fazer mais, principalmente quando eu morava com meus pais que tinha mais espaço. Agora aqui no apartamento não tem mais muito espaço. Então eu não faço mais muito essas coisas. Mas está aqui um legal. Deixa eu mostrar outro para vocês aqui. Que é esse aqui de como se fosse uma lojinha de surf. São os únicos dois que restaram aí. Que eu trouxe aqui para o apartamento. Bom, nesse armário tem aqui dentro todas as miniaturas que eu montei de plástico e modelismo. Para quem não sabe eu tenho até... Na verdade eu tenho ainda, mas não escrevo mais. Um blog que eu fiz para mostrar isso. Para mostrar essas miniaturas de plástico e modelismo. Que é o collecting.blogspot.com Então lá tem algumas miniaturas que eu montei. E aqui nesse armário aí, olha os chaveirinhos Floripa na moto. Tem algumas aí que eu guardo aqui. Que são miniaturas bem sensíveis. Todas montadas com pintura automotiva de poliéster. Pintadas no aerógrafo. Então são miniaturas aí bem detalhadas. Que eu passava muito tempo aí montando esses brinquedos. Vou mostrar até aqui. Só para ter noção dos detalhes. Depois eu vou mostrar uma Rapsol ali. Que aí dá para ver uma moto. Uma Honda Rapsol. Que aí dá para ver bem os detalhes do que é trabalhar com isso. Pela minha unha ali, pelo meu dedo. Dá para ver o tamanho das peças. E o nível de detalhismo. Então hoje em dia eu não monto mais. Por falta de tempo. Falta de espaço e tudo. Então está tudo aqui guardadinho dentro desse armário. Para o outro lado então. Começando aqui pelas figuras de ação. Então basicamente o foco é filme de terror. Então aqui estão alguns de filme de terror. Os bonecos do Exterminador do futuro. Bem legais. A maioria eu tento fazer tudo na mesma escala. Então geralmente é essa escala aqui. Os bonecos de ação. De filmes principalmente. O Pinhead lá atrás. Olha lá o Hellraiser. Então está aqui algumas figuras de ação. Que eu coleciono. Essa aqui a esposa tem medo. Queria botar do lado da cama. Ela não deixou. Passar para o outro lado aqui. Bom do outro lado aqui tem mais algumas figuras. Essa aqui particularmente. Eu comprei toda desmontada no Japão. E montei. E pintei. Todo o manual. Ali está até descascada na blusa. Então essa aqui foi toda pintada no aerógrafo. Ela vem toda branca. Desmontada. Então a gente cola as peças tudo e pinta no aerógrafo. Eu curto fazer isso também. Aqui tem mais uns bonecos. Aqui tem o Iron Man da Hot Toys. Que esse aqui é o xodó. Ele até acende o peito. Acende os olhos. Acende as mãos. Todo articulado. Dá para fazer umas brincadeirinhas aqui com a mão dele. Dá para fazer umas brincadeiras com os dedos. Com as mãos. Então ele é todo articulado. Bem legal esse boneco aqui. Hot Toys sem comentários. Para quem conhece Hot Toys. Não tem comentário. As figuras dele são muito bem detalhadas. Tartaruga Ninja lá atrás de quando era criança. Quando eu tinha lá meus 11, 12 anos. Guardei até hoje. Então aqui estão algumas figuras de ação. Olha o detalhe também. Essa aqui que é a Deadpool versão mulher. Que está aqui na mesa do café. Como a mesa do café é toda vermelha. Eu botei ela aqui então para ornar junto com a mesa do café. A Deadpool versão feminina. Vamos passar aqui para a miniatura dos carros então. Aqui alguns Muscles. Que eu sou encarnado. E Muscle Car. Gosto muito desse estilo antigo. Então aqui tem alguns. Aqui embaixo tem mais alguma coisa. Velozes e Furiosos ali. O Mazda. Que não apareceu muito no primeiro filme. Mas que eu acho um carro show de bola no filme. E também a própria miniatura. Aqui tem mais alguma coisa. Uma Ferrarizinha customizada. Aqui tem uma Scalade. Da Jada Toys. Esse carrinho aqui foi. Trazido dos Estados Unidos. Foi comprado lá em Las Vegas. Ele não é vendido no Brasil. Aquele que roda o eixo central. Então é muito detalhado. Essa miniatura aqui. Ela é cheia de som. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu virar. Ela é bem... Foi comprado há muito tempo. Percebe que ela está até... Amarelou as partes plásticas. O para-choque é plástico. E a miniatura é metal. Então amarelou. Isso é um defeito. Quando a miniatura não tem uma qualidade muito boa. Aqui atrás. Equipamento de som. Na época eu comprei ela muito detalhada. Comprei principalmente por não ter no Brasil essa miniatura. Mas a Jada Toys não tem muita qualidade. Ela é muito brinquedão. Então ela não preza muito pela qualidade. Até por isso que olha a grade. Toda descascada. Coisa que não acontece nas miniaturas que tem uma qualidade maior. Aqui embaixo mais alguma coisa também. Esse Audi aqui. Que foi bem difícil achar. Também eu peguei sobre o encomenda. Tem umas miniaturas assim um pouco raras. Essa moto aqui também. Ela foi montada. Eu mandei buscar do Japão também. Então ela foi toda pintada no aerógrafo. Tanto a moto como a mulher que está em cima da moto. A calça dela também. Então ela é toda feita no aerógrafo. Ela está ali fazendo um top lésio em cima da moto. Deixa eu virar aqui. Ela está virada lá para dentro. Essa aqui eu não vou mexer. Porque essa aqui está trabalhando para posicionar ela depois de novo. Então essa miniatura também foi eu que montei. Toda montada à mão e toda pintada à mão. No pincel e no aerógrafo. Que dá um certo trabalho para fazer. Aqui embaixo algumas Lamborghinis. Bonequinho da Michelin. Uma moto aí que eu comprei enganado. Achei que era uma coisa e era outra. Então fica aqui embaixo jogada. Vamos para esse outro lado. Esse outro lado aqui que é o... O lado valioso do negócio. Então aqui tem muita Ferrari. São duas prateleiras de Ferraris aqui. Algumas muito detalhadas. Como é o caso dessas duas aqui do canto preta. Uma da Kyosho. E a outra da Hot Wheels Elite. Hot Wheels Elite que está fazendo umas miniaturas muito boas de Ferrari. E a Kyosho dispensa comentários. São muito detalhadas essas Ferraris aqui. Só pelo... Só mostrando ali dentro. Que dá para ver até os cabos. Que passam dentro do carro. Cinto de segurança. Tem toda a fiação no motor. É uma miniatura muito detalhada. Depois eu vou pegar outra ali embaixo que dá para ter uma noção. Mais alguns esportivos aqui embaixo. Esse Bugatti. Na verdade não foi esse aqui né. Esse Bugatti amarelo. E essa Ferrari F40. Foram os responsáveis aí pelo início da minha coleção. Lá nos anos 90. Então a primeira miniatura 1.18. Que é essa escala grande aqui. Foi essa Ferrari. F40. Que eu tinha... Eu era louco por esse carro. E depois veio esse Bugatti. Aí daí para frente eu comecei a comprar mais miniaturas. No início meus pais compravam né. Depois que eu comecei a comprar. E aqui tem mais uma Ferrari. Que eu deixo aqui no isopor. Porque também essa aqui é... É outra relíquia. Essa foi a última que eu comprei. Que é da Hot Use Elite também. Percebam já que aqui tem algumas motos. Mais dois aqui. Aqui embaixo tem mais miniaturas que eu montei de plástico e modelismo. Que não couberam naquele armário. Então elas estão aqui embaixo. Tem mais algumas aqui ó. Tudo montada na base do aerógrafo de plástico com tinta automotiva. Aqui embaixo também tem mais algumas que não dá para ver muito bem. Tem um golzinho aqui. Igual o meu pretinho que eu tinha. Suspeção a ar. Tem dois Fordzinhos aqui também montados. Dois carrinhos que eu gosto bastante. Esses dois Fordzinhos aqui. Esse aqui até eu fiz uma pintura diferente. Dois estilos arrancadão. Gosto bastante deles. Essa miniatura do Rossi. Que é a moto. É uma Mini Champs. Então Mini Champs que faz os modelos de moto GP. De moto GP extremamente detalhados. Então essa moto do Rossi. Ela é da Mini Champs. E o boneco. É da Tamiya. O boneco que eu pintei. O boneco foi todo eu que pintei ele. Então ele vem desmontado. Branco. Vem todo em plástico branco. E aí. A gente faz todo esse trabalho de pintura. E internização do boneco. E do capacete. Dentro do capacete. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Tem até a cara do Rossi ali. Não consegui focar muito bem. Tem uma foto no face lá. Que tem. Que aparece direitinho. A cara do Rossi. Aquelas duas ali atrás também são Mini Champs. Essa aqui é uma Maisto. Que eu modifiquei na verdade. Eu comprei ela. E modifiquei algumas coisas. Esse capacete aqui é o mesmo capacete da Tamiya. Quando a gente compra o Rossi da Tamiya. Ele vem com dois capacetes. E aí eu deixei um em cima dessa moto aqui. Então. O que que eu fiz na verdade? Eu coloquei os parafusos de miniaturas que eu tinha. Botei o cabo de freio. Tirei os espelhos dela. Botei o cabo de acelerador. Fiz algumas coisas. Ventilei o disco. Que o disco vinha todo fechado. Fiz os furinhos. Pintei os raros de laranja. Gosto de brincar com essas coisas. Botei o escape pra cima. Pintei o escape. Botei um simbolozinho ali da Krapovic. Colei mais uns adesivinhos pra dar um tom diferente. Então pintei o escape pra tirar aquele cromo de brinquedão. Deixar uma cor mais parecida com uma cor real. E ali atrás tá o Shodok. A Repsol que eu montei. Uma Repsol que eu gastei em seis meses. E gastei um bom dinheiro nela. Todas as peças foram trazidas de fora. A moto foi trazida de fora. Deixa eu pegar aqui. Olha só pra vocês terem a noção do nível. De detalhamento dessa moto. Né? Então todas as pecinhas aqui são montadas. São trazidas de fora. Até os manetes de freio. Os cabos. Né? É um trabalho monstruoso fazer essa moto aqui. Deixa eu virar do outro lado. É um detalhe do kick shift. O detalhe das mangueiras. Espera aí, Jemei. Espera aí que eu já vou. Deixa eu focar essa porra aqui que não quer focar. Foca, meu filho. Aí, ó. Detalhe das mangueiras. É uma moto bem detalhada. E eu demorei pra montar essa moto aqui. Ficou aí um tempo gasto. Olha ali o detalhe da afiação dianteira. Eu guardo ela aberta justamente pra mostrar toda essa parte dos detalhes dela. Por isso que eu guardo ela aberta. Mas dá pra fechar ela toda. Então é uma moto aí que deu um trabalho monstruoso pra fazer. Mas ela tá aí. Então essa é o xodó. Outro detalhe interessante dessa Repsol. É que a pintura dela foi feita com as cores oficiais mesmo da moto. As cores PPG. Do azul Repsol. E do laranja Repsol. Então é uma... Miniatura aí que se tivesse uma varinha de condão. Bastava dar um toquezinho nela pra ela se transformar em realidade. E ó os detalhes dessa... Lolinha. Parece o cachorrinho do lixo. Dá pra parar de fazer barulho? Pra eu terminar de gravar? Obrigado. Dá uma olhada nos detalhes disso aqui. E eu nem vou tirar do isopor. Então são aí ó... Miniaturas... Detalhadas demais. E que eu curto muito. Então galera. Isso aqui ó... É um pouquinho da minha coleção. Não é muito grande. Mas o que tem aqui eu... Tenho bastante ciúme. E guardo. E conservo com todo cuidado isso aqui. Fechou pessoal. É isso aí. Isso aí foi um pouquinho da minha coleção. Até detalhei demais pra vocês. Mostrei aí... Tudo que eu tenho aqui. De colecionáveis. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de... Curtir esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. E também divulgar aí. Divulga aí pros seus amigos. Divulga aí pra sua rede social. Compartilha. E tudo mais aí. Pra gente continuar no YouTube. Fazendo vídeo aí pra galera. Fechou? Até o próximo. Um grande abraço. E tchau. Tchau.